Se cadastrando a Betfair, você ajuda o Cruzeiro. Além disso, você ganha 100 reais em apostas grátis, participações em promoções exclusivas, como ganhar uma camisa do Cruzeiro ou ir em jogos do Cruzeiro pessoalmente. Que tal? Para participar e ter grande chance a isso, basta seguir todos os passos que estão na tela e jogar com muita responsabilidade. O link para vocês se cadastrarem está no comentário fixado. Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do CDD. Se você gosta do Cruzeiro, com certeza você vai gostar do canal. Então deixa seu like no vídeo e se inscreve aqui no CDD, para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado. É, e depois teve um ali que jogou no Cruzeiro, não sei o nome dele não. Ah, esse aí mesmo, não sei o nome dele. Não sei o nome dele, duvido que não saiba o nome dele, porra. Esse aí mesmo. Depois ele não tem nada a ver com a conversa e veio mandar baixar a bola, mandar baixar a bola, pô. Namora, como é o nome dele? Sassá. Sassá, olha meus vídeos depois, olha minha história. Pô, quem acha isso ruim acabou, tá ligado? Quem acha isso ruim acabou, vou até voltar para ver de novo. Contra jogadores grandes. Com essa treta no final aí? É, e depois teve um ali que jogou no Cruzeiro, não sei o nome dele não. Sassá. Ah, esse aí mesmo, não sei o nome dele. Depois ele não tem nada a ver com a conversa e veio mandar baixar a bola, mandar baixar a bola, pô. Namora, como é o nome dele? Sassá. Sassá, olha meus vídeos depois, olha minha história. Pô, vou te falar. Tudo, tudo, tudo tá valendo. Menos o bagulho do, ah, alguns caras se não mudar não vai sair daqui nunca. Pô, parece, parece quando, sabe quando tu tá jogando CS, quando tu tá jogando LOL, quando tu tá jogando qualquer parada, tu fala assim, tu vai morrer nesse elo. Pô, coisa de idiota, porra. Isso é coisa de idiota, tentar diminuir o outro, pelo amor de Deus, porra. Agora, a provocaçãozinha faz parte. E ele tá puto porque perdeu, a verdade é essa. Pô. E sabe quem perdeu também? O Cruzeiro. Perdeu de novo. Brigaram de novo. Meu pau e meu ovo. Falou o cara que digita isso todo jogo? Tá de brincadeira, porque eu nunca falei isso na minha vida. Diferentemente de você, né? Ô, Benítez, cara. Tá vivo, hein? Tá vivo e tá jogando e tá rodopiando. O Pico, eu acredito que faz. Pô, tu tá de brincadeira, irmão. Pô, juro por Deus. Eu posso falar o que eu... Pô, juro por Deus. Eu falo várias merdas no chat do LOL, tá? Pô, chama o cara de horroroso. Porra, tá jogando com o monitor desligado. Porra, seu merda, filha da puta. Agora, o Pig é outra parada, pô. O Pig toma restrição de chat, pô. O Pig não consegue digitar no chat do LOL, pô. Tá banido, pô. Porra, tá brincando? Pô, tu chamou o cara de lixo. O cara fala, lixo é tu. Fala, pô, cala a boca, filha da puta horrível. Não sei o que. Faz parte. Futebol, futebol, irmão. Dentro das quatro linhas. Beleza, tá ligado? Pô, o Pig é brincadeira, pô. Pig é além. Nada de boa até agora na Arena do Jacaré em Sete Lagoas. Jogo disputado com uma temperatura de quase 30 graus. A tendência é ter uma paradinha daqui a pouco. Ó, isso aqui, isso aqui é muito jogador, tá? Juninho, que eu pedi. Vai lá ver os jogadores que eu pedi pro Vasco da Gama. Errei muitos também. Falei muitos perebas? Falei, mas faz parte. Tem que ter o pereba no elenco também. Todo mundo tem pereba no elenco, irmão. Todo mundo. Isso aqui que o Juninho faz é craque de bola, tá? É coisa de craque. Essa ajeitadinha que ele dá. Ó, toma. Tá maluco. Isso aqui é coisa de quem sabe. E eu pedi, e pedi, e pedi Juninho no Vasco. Riram de minha cara. Riram. Tudo bem. Americano! E o chute do boi bandido foi pica também. O centroavante, o homem gol do time. Juninho preparou a Luísio na tranquilidade. Na verdade, as movimentações dele são interessantes. O que achou desse jogo que o Cruzeiro fez? O Roberto é aquele centroavante que precisa que a bola chegue também em condições de finalizar, né? Bom, meu irmão, olha só. Eu falei no início da live, tá ligado? O time do Cruzeiro é ruim. Tá ligado? Me preocupa. Me preocupa o caralho, né? Vamos ser sinceros? Eu não me preocupo com o Cruzeiro, assim como o Cruzeirense não se preocupa com o Vasco. Só que, tipo assim, esse papinho... Que tá começando a rolar no Cruzeiro... Pô, é um papinho que não agrada o torcedor. Falei no início da live isso. De, ah, pô, mas tem que ver como é que a gente chegou. Tem que ver como é que... Legal, pô. Eu vi como é que chegou. O Cruzeiro tava fodido com areia. Ainda tá. Só que, pô, tem que se reforçar, filho. Porque a Série A... O buraco é mais embaixo, pô. Felipe Azevedo. Não tem jeito, pô. Contra ele o... Entendeu? Isso aqui é um duelo de Série A, pô. E o Cruzeiro foi dominado, pô. Agora, Felipe Azevedo entra na área. Bate cruzado, Juninho. E o Cruzeiro fez um bom jogo contra o Galo. E eu falei nessa live aqui também. O Cruzeiro não vai jogar assim contra todo adversário. Só está jogando porque é o Galo. E faz parte também. Não tem jeito. Pô, eleva o Nio. Os caras tão com mais vontade, mais tesão. Quem viu o jogo tá ligado, pô. O Cruzeiro tava com uma vontade, filha da puta, pô. Mas não vai jogar assim contra todos os jogos. Muito difícil, pô. Tem jeito. Olha o Juninho aí. O clássico iguala os desiguais. Perfeito. Esse aqui é. Perder pro América é normal. E pro Atlético... Também é... Também é ridículo. Pô, pô, tu é cruzeirense? Pô, tu não pode estar se escorando nisso, pô. Eu imagino que você não é cruzeirense. Não pode ser. Pô, assim, ah, pô, perdemos pro América. É normal. Não, pô, não é. Não, não, pô. Tá preocupado o torcedor do Cruzeiro. E nesse momento começa a gritar time pipoqueiro na arquibancada, hein? Oliveira vai bater dali de longe. Cabe que olha. A bola quebrou nas luvas do goleiro americano. Do Cruzeiro, que até agora tava junto com o time. Tem um time pipoqueiro, mano. Levou pro pé canhoto, que é o pé bom dele. Deixou atrás. Igor Formiga perdeu a dividida. Ganhou na segunda. Já recebeu. Bruno Rodrigues vai bater dali. Pô, mano, vou te falar, mano. O Cruzeiro não ganhou nenhum jogo como mandante esse ano, tá ligado? Pô, isso vai irritando o torcedor, mano. Qual é, cara? Como é que não vai ficar irritado? Tá ligado? Dá pra entender os dois lados. Não sendo o torcedor do Cruzeiro, dá pra entender os dois lados. Só que caralho, mano. Porra. Pelo amor de Deus, mano. O torcedor fica puto mesmo. É óbvio que o Pesolano, pô, quer ganhar, que o Ronaldo quer ganhar. Vai bater dali. O Elton Paulista pra fora. Pô, tem que vencer. E aqui o nosso voltado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e, principalmente, gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Finalmente, a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, pra crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo. E aí E aí E aí